Agradecer o convite do pessoal do Boca, do pessoal aqui, que vem parar aqui a gente e vem assim que vem para a nossa festa, né? Grupo, piormente. E hoje, na verdade, eu disse que é uma coisa que vai se tornar uma tradição que já nasceu, dependendo dos forços que muita gente, né? Porque tem muita gente que fala, mas não colabora em nada, né? Então a gente está aqui hoje prestigiando essa turma e com uma ideia que talvez dê certo. Para a gente fazer futuramente aqui um festival da música sertaneja, juntamente em Corrante do Tabajara, com a Rádio Armas FM, aqui de Janeiro Sul, no qual a gente vai fazer o princípio de que a primeira turma, que seja a terceira turma desse concurso, que ganhe um casal de viola e viola, a segunda turma que ganhe um televisor e a terceira turma que ganhe um jogo de sofá, que o local já tem o pessoal que está doando esse brinde aqui para o festival da música sertaneja, que eu vou conversar com a diretoria aqui da entidade, para que a gente consiga realizar esse sonho que é de fazer aqui, nesse ambiente, um dos maiores festivais da música sertaneja que já está realizado. Eu agradeço o convite de vocês e o que dependeram aqui do Tabajara e do programa Transjunto da Tabajara, vocês podem contar comigo. Estão pegando o apoio? Parabéns!